O verso, o mesmo improviso, ele tem uma estrutura, né? E no instante do improviso, você se baseia exatamente nessa estrutura. A partir daí, porque existe realmente a métrica, existe a forma da colocação dos versos, do número de versos, embora muita gente estranha, eu tenho um exemplo muito significativo. Eu morava nessa época no Rio de Janeiro, de hoje, quando recebi a visita de um poeta popular da Paraíba, que foi me visitar no Rio de Janeiro e fazer as suas cantorias. E eu promovi um jantar para que o poeta se apresentasse, se exibisse e mostrasse o seu talento, sua capacidade. Convidei algumas pessoas e um amigo meu trazia, me trouxe entre os seus convidados, um padre recém-ordenado, recém-chegado de Roma e que começou a duvidar da autenticidade do improviso. E perguntando como podia ser essa estrutura rimada, netificada, cadenciada, a disposição dos versos, se fosse a sextilha ou a décima, e eu expliquei que aquilo era realmente com base a essa estrutura. E, como houve insistência e da dúvida persistiu de que não era improviso, eu disse, então, o senhor, padre, dá um mote para o poeta, ele vai rimar agora, ele vai mostrar, fazer em dez versos, por exemplo. Então, o padre disse, ambos nós somos pastores. E eu disse, olha, o poeta vai fazer nove versos e vai concluir o décimo com este verso, ambos nós somos pastores, vai completar a glosa. E o poeta disse, por favor, o pessoal aplaudiu, né? Ele disse, por favor, não batem palmas, nossas vidas não são iguais, eu sou pastor de animais e vós sois pastor de alma. Sinto frio, sinto calma, da vida sinto rigores, vós viveis entre os doutores, aos quais dá bons exemplos, eu no campo, vós no tempo, ambos nós somos pastores. Notável, né? Ele fez a estrutura poética, a rima, concluindo, fechando, com o mote que foi dado pelo poeta.